De passagem, já tomou a ponta, vibrou o cabelo, é guabou, hein? Tirou um corpo inteiro, um de luz de vantagem, cá para o Faramiz, outro lado tenta a segunda. Cruza uma faixa final. Primeiro para tudo ou nada. E com ela sempre é tudo, depois já fiz... Everytime. Aeronave, Nana Neném e as demais. Anunciamos mais uma vitória. Tá bom a égua, número 9, tudo ou nada. Foi sua sexta conquista em clítero, nova apresentação.